Agora a Taça de Cabo Verde no fim de semana do arranque do Campeonato Nacional de Futebol. Também aconteceu mais uma partida referente à primeira eliminatória da Taça. A Académica da Praia está na segunda fase. A equipa de Santiago Sul foi até ao fogo eliminar o Vulcânico nas grandes penalidades. O jogo terminou 1 a 1 no tempo regulamentar e a Académica levou a melhor na marca dos 11 metros. Venceu por 4 a 3. O Vulcânico e a Académica da Praia discutiam uma vaga para a fase seguinte da Taça Cabo Verde no campo de São Lourenço, que teve pouco público na bancada. As duas equipas entraram com os olhos postos na baliza. Primeiro sinal de perigo pertenceu à turma da casa. Luizinho neste lance tentou o chapéu, mas errou o alvo. Logo de seguida, o central Silvano tentou surpreender o guardião encarnado na sequência deste livro de muito longe. Lances que aconteceram ainda antes do minuto 5 de jogo. Aos 10 minutos, Gato apareceu disparado no ataque encarnado e rematou cruzado para o fundo da baliza da Académica. Estava aberto o ativo no campo de São Lourenço, Vulcânico em vantagem no marcador e na eliminatória. Resposta da Académica pouco tempo depois, Alessandro disparou este míssil de muito longe. Sassá teve de se aplicar para evitar o empate. Em cima da primeira meia hora de jogo, Gato teve no espaço de um minuto duas oportunidades para aumentar a vantagem, mas em ambas errou o alvo. O próprio jogador ficou em desespero. Resposta da Mika ao minuto 38. Sassá voou sem problemas e travou o remate de Panduru. No minuto seguinte, foi Petit chamado a intervir para evitar o segundo assata e o Vulcânico foi para o intervalo com uma vantagem mínima de 1-0. No arranque do segundo tempo, troca de guarda-redes na Académica por lesão, saída de Petit, entrada de Caxito, que foi chamado logo para a primeira intervenção no jogo neste remate de Jailton. Aos 63 minutos de jogo, Alessandro empatou o jogo na sequência deste livro de muito longe. Ele que já tinha ensaiado este remate na primeira parte, desta feita a bomba só parou no fundo da baliza. Sassá ainda tocou na bola, mas não evitou o pior. 1-1 no marcador, eliminatória empatada. O jogador teve pouco tempo em campo para saborear o golo, pois foi expulso com o segundo amarelo, deixando a sua equipa reduzida a 10 unidades nos últimos 20 minutos da partida. A entrada para o último quarto de hora de jogo e a Niki que saltou do banco no segundo tempo teve o segundo nos pés, mas atirou ao lado. A 5 minutos dos 90, as duas equipas voltaram a igualar no número de jogadores em campo. Aqui o árbitro entendeu que Gato simulou grande penalidade e o puniu com o segundo amarelo. Lance muito contestado pelo Vulcane. As duas equipas não conseguiram desfazer a igualdade no marcador no tempo regulamentar. A decisão foi diretamente para a marca dos 11 metros e a académica foi mais eficaz e venceu por 4 a 3. Do lado da académica, Panduru, Silvano, Edidi e Aniki acertaram a baliza, sendo que apenas Maqui não conseguiu bater Sassá. Do lado encarnado, Noco, Júnior e Bobana marcaram. Zata acertou na barra e Vitor perdeu no duelo com Cachito, que defendeu a grande penalidade que deu a passagem à fase seguinte. Vamos às reações. Cachito, guarda-redes da académica e Nathanael Pircho. Treinadores expressaram a sua satisfação pela passagem à próxima eliminatória da dança de Cabo Verde. Nubanko, que é o objetivo de manter a invisibilidade nas provas a eliminar, é que a primeira vez que não está bem na penalti, mas começando dez inícios de jogo, coisas que eu começo a saber, não faz um treino de adaptação, mas uma coisa adapta a relva e a solo, condições, e outra coisa é propriamente a jogo, de maneira que na primeira parte não teve seu dificuldade, sobretudo no controle de profundidade, mas não consegui ajustar no intervalo, de maneira que a marcação fica melhor, mesmo estando até perde, não sabia de nossa qualidade, se é adversário, com todo o respeito, que interpece, eles marcaram um golo na 45 minutos, nós também não temos qualidade de marcar-se um golo na 45 minutos. Expectativa para a próxima fase? Expectativa é recuperar, aliás, antes de uma fase de expectativa, a preocupação de nós é que recupera. Antes de não pensar no próximo jogo, não tem que pensar no nosso descanso de goce. Era a equipe inteira para o trabalho árduo, que não tem estado a fase, e depois chega ali e joga com esse sol que nunca se acostumou, num campo também mais curto que aquele de nós, que nunca tem muito hábito de jogar nele, que dificulta um bocadinho o jogo. Mas o importante é não ganhar, nunca consegui ganhar, não vai empate, e não vai penalti. Na penalti não consegui ganhar a eliminatória, que é aquele que é o nosso objetivo para esse jogo. Um penalti que teve mão de Cachito? Sim, um Cachito só para defender, acima que os outros colegas também estão para a marca, e graças a isso, eles conseguem convertir mais show do que de vulcânico, não conseguem ganhar. Do lado do vulcânico, o treinador Sandro Silva considerou que o capítulo físico fez diferença. A equipe entra bem no jogo, do marco zero, do poder para o voo a doce, quando a segunda parte praticamente do cai, do cai na parte física, e a Caranga também tem um bom time, esse corre traz resultado de empate, se está bom o jogo de futebol, terminam igual. Na penalti não tive chance, logo no começo, de frente, mas pronto, penalti sim, sorte, bem, fazia doce, penalti é de marca que exoto, é seguir em frente. E o capítulo físico que dita esse jogo, ou como é que é? O capítulo físico, pelo menos na segunda parte, com os jogadores que pedem sair, no caso do Luizinho Sato, joga bem, ele joga tipo esforçado, mas ele tinha problema na casta, o que é que entra, que rende 100%, o time cai praticamente fisicamente. Também, a equipe de Acarem, que também joga bem.